Jesus... Calma aí. Já que eu tô mexendo, já que vai cortar mesmo, então segura aí, pô. Não. Eu acho que isso aí tá no pendrive, então... Tá lá, não? Tá lá no pendrive. Não, tá aqui, tá aqui. Não, isso tá melhor. Jesus, falei comigo Pois sou fraco pecador Estou andando com tanto medo E este medo me causa dor Meu coração está pesado Perante a Ti vou me rasgar Só Tu sabes do que eu sinto No Teu colo posso descansar Me abraça Forte Quero fechar os meus olhos E no Teu colo quero repousar Enxugue as minhas lágrimas Minha calme com a Sua voz Pois sou fraco pecador Não mereço Não mereço o Teu amor Pra onde irei Pra onde irei Se só em Ti encontro paz Se só em Ti encontro paz Para onde irei E aí E aí E aí E aí Obrigado.